Boa tarde, é um prazer falar com todos vocês, muito obrigado àqueles que estão nos acompanhando. Nós vamos transmitir alguns dados atualizados relativos ao coronavírus, algumas análises sobre tais dados e ao mesmo tempo vamos apresentar medidas que irão vigorar a partir da próxima semana no nosso estado. Em primeiro lugar, quero informar a todos e todas que nós temos, nesse momento em que nós estamos fazendo esta apresentação, 88 casos confirmados de coronavírus no Maranhão. Confirmações estas oriundas dos laboratórios públicos, notadamente o LACEN e o Instituto Evandro Chagas, situado em Belém, que vem dando apoio a vários estados da região norte e nordeste, e também dados oriundos de laboratórios privados, que são remetidos à notificação ao governo do estado. Nós temos, nesse momento, 82 municípios do Maranhão com casos suspeitos. Então, nós temos 88 confirmações, e isso muito provavelmente, segundo os indicadores científicos nacionais e internacionais, devem levar a um cálculo de mais de mil pessoas, nesse momento, já contaminadas pelo coronavírus no Maranhão. Porque se presume que, aproximadamente, para cada caso confirmado, nós temos cerca de 10 que estão assintomáticos, ou que ainda não foram confirmados, porque as pessoas ainda não fizeram... Esses casos suspeitos, já identificados, estão distribuídos em 82 cidades do Maranhão. É importante sublinhar que, quando nós começamos a semana, nós tínhamos 31 casos confirmados. Então, nós tivemos um grande, um expressivo crescimento de 31 casos para 88 casos confirmados. Portanto, é preciso ter muita atenção nesse instante. Eu diria que nós estamos num momento decisivo, nacionalmente, não só no Maranhão. Um momento em que nós pudemos ou não, dependendo do modo como nós atuarmos, achatarmos a chamada curva de evolução da pandemia, ou seja, contermos a evolução muito célere da pandemia, e, com isso, garantir o provimento dos serviços de saúde, dos serviços médicos e hospitalares necessários, a garantia da vida e da integridade física de toda a população do Maranhão. Exatamente em razão desse estado de atenção, é que eu gostaria de transmitir algumas informações sobre a nossa estrutura hospitalar. Pela primeira vez, desde o início desse trabalho excepcional, nós temos os leitos de UTI do Hospital Carlos Macieira, destinados a síndromes respiratórias agudas graves, praticamente lotados. Nós chegamos a ter, dos 20 leitos de UTI destinados a coronavírus e outras síndromes respiratórias, 19 dos 20 leitos ocupados, o que mostra exatamente aquilo que dizia pouco quanto ao alerta, a atenção que eu compartilho com transparência com todas as famílias do nosso estado. Por isso mesmo, nós conseguimos, graças a Deus, concluir obras importantes que já começam a ser utilizadas. Nós concluímos a obra de reforma, de adequação de um hospital privado que nós alugamos, no caso o HCI, e esses leitos já começarão a ser utilizados exatamente em razão do fato de o Hospital Carlos Macieira, sozinho, não estar neste momento sendo suficiente para os novos casos de síndromes respiratórias que estão aparecendo. Nós também temos a conclusão da obra em São Luís, do Hospital Genésio Rego, que vai ocorrer definitivamente já com a montagem dos leitos, inclusive de UTI, neste final de semana, de modo que na próxima semana nós teremos também a disponibilidade desses leitos. Além dos leitos que nós estamos montando, organizando, em outros hospitais, de outras regiões do Maranhão. Esse processo de expansão obedece a uma questão, onde os casos estão aparecendo com mais força. Nesse momento, nós temos mais de 95% dos casos confirmados situados em São Luís. Casos suspeitos em muitas cidades, mas não casos confirmados com a quantidade que existem na ilha de São Luís. Daí nós temos o empenho na ilha e também em outras regiões do nosso Estado, para garantir que a rede hospitalar estadual esteja presente em todo o nosso território. Em síntese, em relação ao que se refere a leitos hospitalares, nós temos uma situação, neste momento, não tão confortável quanto tínhamos no começo da semana, mas temos assegurado, tranquilizo, todos os maranhenses, a oferta necessária, neste momento, para os casos que estão aparecendo de coronavírus ou outras síndromes respiratórias. Em relação a materiais, materiais que são imprescindíveis para o enfrentamento do coronavírus, nós recebemos kits de testagem que foram doados por uma empresa privada, a Vale, nos foram entregues hoje, nesta sexta-feira, 14.400 kits de testes rápidos, que serão também disponibilizados na nossa rede de saúde para atender profissionais e os casos sintomáticos, as pessoas que procuram a rede e que estão precisando, claro, da confirmação ou não desse diagnóstico. Nós temos também a expectativa de outros kits que serão destinados, em primeiro momento, com muita ênfase, muita prioridade, aos profissionais de saúde, porque, infelizmente, nós já temos casos de profissionais de saúde contaminados pelo coronavírus e, por isso, afastados das suas atividades. E esse é um ponto muito importante, porque, evidentemente, nós não podemos, neste momento, prescindir, abrir mão de nenhum profissional de saúde. São as pessoas que estão habilitadas, aptas, tecnicamente, a garantir a saúde de todos nós e, daí, esse cuidado principal de garantir que o contingente de profissionais de saúde do Maranhão esteja disponível para atendimento à nossa população. Do mesmo modo, temos tido muita atenção em relação aos equipamentos de proteção individual, os EPIs dos profissionais de saúde, com o mesmo objetivo, garantir que eles tenham segurança de que eles podem, de fato, trabalhar para a população e não serem eles próprios vítimas dessa pandemia terrível que está em vários países, infelizmente, também no Brasil e no Maranhão. Esses investimentos em equipamentos de proteção individual continuam e irão continuar enquanto forem necessários. Em relação a isto, quero fazer um esclarecimento. Nós também estabelecemos, em nível do Nordeste, do Comitê Científico do Nordeste, a orientação de que máscaras laváveis, máscaras de fabricação caseira, máscaras descartáveis, que não são as máscaras profissionais, também são úteis para uso pela população em geral. Não que proteja totalmente, não protegem 100%, mas oferecem uma proteção adicional. E, por isso mesmo, nós estamos orientando, e na internet, há uma farta oferta hoje de orientações técnicas, de como cada pessoa pode fazer a sua própria máscara. Lavável, não pode ficar muito tempo com a máscara, tem que ter várias máscaras. As orientações técnicas estão disponíveis na internet. E nós estamos viabilizando também a fabricação de máscaras não profissionais para serem ofertadas especialmente aos idosos, às pessoas que têm uma maior necessidade de proteção. Nós vamos oferecer isto gratuitamente. Mas, cada pessoa pode, e se conseguir, ótimo, fabricar a sua própria máscara, que funciona, não para os profissionais de saúde, mas funciona como uma proteção adicional às famílias. Há um outro ponto de atenção que eu gostaria de dividir, também com muita transparência, com todos vocês. Se refere ao tema dos respiradores. Nós sabemos que, com o agravamento dos casos, nós precisamos de leitos hospitalares comuns, precisamos de leitos de UTI, precisamos de um equipamento muito importante, que são os respiradores. Há hoje uma luta mundial em relação à EFTA temática. Agora mesmo, há poucos minutos, uma autoridade sanitária da Alemanha está registrando que os Estados Unidos bloquearam uma compra feita por este governo. Ou seja, em razão do crescimento da pandemia nos Estados Unidos, aquilo que já havia antes, que era uma dramática deficiência de oferta em relação a uma superdemanda, se agravou mais ainda. Em nível do consórcio Nordeste, governo do Maranhão, governo da Bahia, do Ceará, vários estados, haviam feito uma compra conjunta de equipamentos médicos. E esta compra também foi bloqueada. Ou seja, mesmo com a disponibilidade de recursos, nós temos hoje dificuldade de receber, porque os Estados Unidos e outros países que têm maior poder econômico, estão, junto aos mercados que hoje ofertam, por exemplo, respiradores, fazendo um processo de bloqueio e de compras que estão praticamente levando a escassez dramática desses produtos no mercado para aquisição. Nós estamos nessa luta diária nos governos estaduais, creio também o Ministério da Saúde, para garantir que esses equipamentos efetivamente cheguem ao nosso país. Infelizmente, em nível federal, em nível nacional, não houve uma preparação para, por exemplo, empresas brasileiras fabricarem em grande quantidade os respiradores. Então, nós estamos com este problema concreto, objetivo, exatamente em razão do fato da pandemia ser mundial. Então, nós estamos também com este ponto de alerta que eu quero dividir com todos vocês. Compras importantes de respiradores, e eu estou falando de centenas de equipamentos, estão com dificuldade de chegar ao Brasil e a vários Estados brasileiros, porque há esse bloqueio, essas manobras do mercado internacional que têm dificultado que produtos da China e de outros países possam efetivamente chegar ao nosso país. Lembramos que os Estados Unidos, nesta semana, enviaram 25 aviões de grande porte, jatos vazios para a China e fizeram uma compra gigantesca em razão, como nós estamos vendo, do fato de os Estados Unidos serem hoje um dos principais polos de presença e de emissão de óbitos e de tragédias derivadas do coronavírus. Nós estamos nessa luta cotidiana e quero assegurar a todos os maranhenses que esse é um dos principais itens da nossa agenda, garantir que haja continuidade do abastecimento de insumos médicos, sobretudo dos respiradores. Nós temos respiradores disponíveis hoje, mas nós precisamos ter atenção e por isso com muita transparência, como disse, divido essas informações com vocês para que fique claro a necessidade premente da prevenção. Algumas pessoas têm nos questionado em relação a isto e eu quero frisar mais uma vez, não é porque na sua cidade, efetualmente, de alguém que esteja nos assistindo, não haja nenhum caso confirmado que não haverá. A nossa preocupação é garantir exatamente que não haja a circulação de pessoas em larga escala. E faço questão de sublinhar isso porque há muita confusão em relação a isto. Aqui no Maranhão, nós adotamos uma saída de meio termo, ou seja, nós não fizemos um lockdown radical como outros lugares fizeram, outros lugares do mundo. O que nós estamos neste momento fazendo é restrição, não é proibição. Restrição a certas atividades para restringir a circulação de pessoas e com isso restringir a disseminação do coronavírus para garantir que a oferta existente na rede de saúde, de equipamentos, de profissionais e de materiais seja suficiente para atender a demanda. Se todas as pessoas do Brasil adoecerem ao mesmo tempo, é claro que a rede hospitalar pública e privada não será suficiente para atender a todos. Pelo amor de Deus precisamos entender isto, porque não é hora de politicagem miúda, é hora de responsabilidade e de seriedade. Outros países do mundo cometeram erros e o Brasil não pode errar, porque nenhum sistema de saúde do mundo, nenhum dos Estados Unidos, o país mais rico do planeta, é capaz de absorver ao mesmo tempo o fato de milhares de pessoas ficarem doentes. E faço questão de sublinhar outro apelo, nós precisamos proteger os nossos profissionais de saúde. Imaginem vocês, se centenas de profissionais de saúde ficarem doentes ao mesmo tempo, quem vai cuidar das nossas famílias? Por isso é que nós estamos enfatizando o chamado a conscientização de cada um, por vezes na rede social sou cobrado, como se a polícia pudesse resolver tudo, não é verdade, nós vamos intensificar ainda mais a fiscalização, mas acima de tudo, acreditem nas autoridades sanitárias, acreditem na ciência e nos profissionais de saúde, porque todos estão dizendo a mesma coisa, é o momento da prevenção, prevenir para nós termos a capacidade de atender as pessoas que vão ficar doentes, é claro que nós não podemos impedir 100% que as pessoas peguem o coronavírus, mas as medidas de prudência são necessárias para que nós possamos proteger a capacidade de atendimento da rede hospitalar pública e privada e proteger os nossos profissionais de saúde e as suas famílias, por isso que nós estamos insistindo quanto ao fato de neste momento nós estarmos na disputa mais importante desta batalha, se nós fraquejarmos agora e adotássemos caminhos errados, como outros países fizeram, o preço é muito caro e irreparável a países do mundo pessoal que neste momento estão assistindo a cidadão cidadãs morrendo nas calçadas porque não conseguem entrar em um hospital e nós não queremos isso no Brasil e nós não queremos isto no Maranhão por isso nós vamos manter as medidas preventivas que nós estamos adotando como disse sempre com a noção de proporcionalidade de meio termo nós não temos como disse a proibição de circulação de pessoas nós temos limitação restrição eu sei que é muito duro e difícil e eu compartilho e me solidarizo com a angústia das pessoas que estão com a sua renda reduzida ou até nesse momento levada a zero eu sei que é difícil mas não há outro jeito porque se a pandemia do coronavírus se prorrogar se ela for pior não haverá recuperação econômica para ninguém não adianta ser imediatista porque se a crise piorar ninguém vai conseguir trabalhar e não é por causa de decreto de governador como certas demagogias estão dizendo é porque não haverá clientes vocês acham que adiantaria neste momento liberar voos aliás os voos estão permitidos mas deixaram de ser feitos não é por causa de decreto é porque não tem passageiro e se nós tivermos milhares de doentes não adianta achar que vai resolver de uma hora para outra porque não haverá clientes não haverá consumidores e por isso eu estou perseverando nesse caminho da responsabilidade da seriedade com muita dor no coração porque é claro que eu desejo que o nosso país volte o quanto antes à normalidade mas para isso para que volte à normalidade não se cuida de revogar um decreto ou outro para que isso aconteça é preciso vencer o coronavírus essa é a batalha principal e por isso nós vamos continuar a diminuir a circulação de pessoas com aqueles objetivos a que fiz alusão garantir que a rede hospitalar tenha capacidade de atendimento proteger os profissionais de saúde e as suas famílias essa definição é feita periodicamente à luz da ciência e da opinião dos profissionais de saúde não é um ato individual meu mas sim um ato que é partilhado com a comunidade científica médica profissionais de saúde que opinam acerca do momento dessa terrível pandemia que nós estamos atravessando em nível nacional e também no nosso estado faço questão de frisar mais uma vez não vamos minimizar o coronavírus porque ele é muito grave ele se espalha muito rapidamente e faço questão de dizer nós saímos muito rapidamente de 31 casos para 88 casos o que mostra que nós temos que ter muita atenção porque senão em breve serão muito mais do que isto dezenas de milhares e aí realmente nós estaremos diante de uma situação impossível de ser adequadamente enfrentada em razão dessas premissas eu estou editando um decreto nesta data mantendo a suspensão das aulas e também do transporte interestadual por ônibus e similares visando proteger o Maranhão até o dia 26 de abril até o dia 26 de abril as aulas instituições públicas e privadas de todos os níveis estão suspensas por motivo de emergência sanitária e nós temos a indicação do quanto está sendo importante proteger as nossas crianças e os nossos jovens uma vez que nós temos teríamos um efeito muito difícil sobre eles e sobre os seus pais tios avós se nesse momento as escolas estivessem abertas porque são locais por excelência de aglomeração de pessoas então nós estamos protegendo as nossas crianças nossos jovens como grandes patrimônios do nosso país e por isso mesmo a suspensão das aulas ficará vigente até o dia 26 de abril em relação ao comércio nós estamos mantendo a prorrogação nós estamos mantendo a suspensão das atividades até o dia 12 de abril ou seja até o próximo domingo domingo de páscoa até lá nós continuaremos do mesmo modo que estamos atualmente com uma observação neste decreto nós estamos fortalecendo o sistema de sanções de punições de multas até de interdição de estabelecimentos se houver resistência ao cumprimento desta orientação governamental e eu faço o apelo para que isto não seja necessário e nós possamos manter o clima de colaboração baseado na consciência cidadã de todos aqueles que comigo dividem a honra de habitar o Maranhão iremos na próxima semana acompanhar a evolução de novos casos reitero que o meu desejo é que as atividades comerciais e de serviços atividades profissionais de modo geral retornem imediatamente este é o meu desejo mas entre o meu desejo e a materialização desta vontade existe a responsabilidade derivada dos números de ocorrência de síndromes respiratórias no nosso estado às vezes há uma incompreensão sobre o funcionamento de um ou outro setor econômico nós levamos em conta o perigo que esse segmento oferece se ele é fechado ou aberto se ele aglomera muita gente ou não se ele impõe a circulação de muitas pessoas ou de poucas pessoas e nós estamos como disse agindo com muita ponderação mantendo os serviços essenciais funcionando e ao mesmo tempo prevendo exceções que podem não ser lesivas à sociedade nesse decreto eu estou dispondo por exemplo sobre autorização ao funcionamento de serviços de delivery de um modo geral todas as atividades suscetíveis de delivery de entrega em domicílio ou da pessoa ligar e buscar podem acontecer isso se refere a restaurantes depósitos de bebidas bares lavanderias e assim sucessivamente esses setores podem funcionar nesse sistema só não podem aglomerar pessoas mas podem fazer serviços à distância eu estou excepcionando também nesse decreto de hoje alguns segmentos a exemplo das óticas porque consideramos que são necessárias ao cumprimento de receitas médicas a pessoa está com uma emergência foi numa consulta precisa então nós estamos excepcionando alguns setores e logo em seguida o decreto estará disponível ao exame geral finalmente me refiro às medidas econômicas em relação a nossa última entrevista há apenas duas observações a primeira o governo do Maranhão junto com outros governos tomou a decisão de prorrogar a cobrança da parte estadual do Simples para micro e pequenas empresas por 90 dias empresas menores nós estamos suspendendo a parte estadual do Simples os impostos estaduais para essas empresas visando a ajudar nesse momento de crise econômica essa medida foi proposta pelo governo do Maranhão e por outros governos estaduais e foi aprovada na data de hoje de modo que por 90 dias nós temos a suspensão a exemplo daquilo que já fizemos em relação às tarifas de água da Caema que é uma empresa do governo do Maranhão e faço questão de mais uma vez sublinhar a imprescindibilidade do cumprimento imediato da lei relativa a renda básica de cidadania aprovada pelos deputados federais e senadores comecei a semana lutando por isto infelizmente chegamos já ao final desta semana esta sexta-feira em que lamentavelmente o governo federal ainda não se moveu para de fato cumprir a lei e isto é muito grave porque lembro que Jesus Cristo quando multiplicou pães e peixes multiplicou e partilhou e a forma que nós temos hoje de partilhar em razão do coronavírus não é por causa de decreto de governadores mas em razão da seriedade da pandemia do coronavírus em razão portanto das dificuldades econômicas o caminho que praticamente todos os países do mundo estão fazendo é garantir renda para os autônomos os informais aqueles que precisam de uma renda básica para a sua subsistência o Brasil é praticamente o último país do mundo a fazer isto infelizmente há um atraso em relação a isto mas eu faço questão de mais uma vez enfatizar em nome do povo do Maranhão esse apelo para que o governo federal o presidente da república mande pagar e cumprir a lei que foi aprovada no congresso nacional porque esse também é um caminho necessário a subsistência das famílias mas também a preservação da saúde de todos de modo que nós estamos procurando com isto fazer a nossa parte a parte que compete ao governo do Maranhão mas ao mesmo tempo conversar com todos vocês porque essa não é uma causa apenas governamentar de muita confiança porque essa crise sanitária grave há de passar nós ainda estamos no momento de desafio ou seja nós estamos no momento de crescimento dos casos e por isso nós precisamos ter prudência atenção cuidado respeito aos cidadãos e as cidadãs do nosso estado como o nosso governo tem procurado fazer eram essas as minhas análises e quero me colocar à disposição da imprensa que está acompanhando essa transmissão e eventualmente queira fazer alguma pergunta algum pedido de esclarecimento governador boa noite a primeira pergunta é do repórter João André São Berino da Universidade que lhe questiona há planejamento em buscar apoio de estudantes da área de saúde que estejam nos últimos períodos para ações de combate e tratamento da Covid-19 no Maranhão o professor Natalino Salgado que é o reitor da Universidade Federal do Maranhão está anunciou está em vias de anunciar alguma medida relativa a isto no que se refere aos estudantes de medicina da Universidade Federal do Maranhão esse exemplo deve ser seguido por outras universidades e sem dúvida progressivamente esses que estão em vias de concluírem a sua formação profissional podem ser chamados de acordo com o crescimento que nós esperamos que não aconteça das necessidades derivadas de casos novos a segunda pergunta é do repórter Tiago Fontoura da TV Guará ele quer saber quando os testes rápidos serão utilizados e quais municípios serão contemplados com essa entrega nós temos um compromisso da empresa Vale junto ao Ministério da Saúde de entregar 5 milhões de kits de testes rápidos ao governo ao Ministério da Saúde do governo federal e este dividir com os estados o que nós recebemos agora foi uma pequena parte dessa compra feita na China pela Vale então nós recebemos 14.400 testes rápidos esses testes estarão disponíveis como disse em primeiro lugar para os profissionais de saúde que são elementos fundamentais no combate à pandemia aos casos sintomáticos que já estejam em hospitais e por isso precisam da confirmação do diagnóstico para que a conduta médica possa ser adequadamente definida e estarão disponíveis é claro na nossa rede de hospitais regionais e macro regionais em todas as regiões do Maranhão A terceira pergunta da repórter Rafael Flores do Jean Maranhão Quais são as cidades dos novos casos de coronavírus e se há casos de mortes suspeitas por coronavírus em investigação Nós temos como mencionei 82 municípios maranhenses com casos suspeitos e casos confirmados nós temos em São Luís São José de Ribomar Passo Lumiar Imperatriz e Açailândia neste momento e nós temos sim lamentavelmente cerca de 8 óbitos em investigação para saber as causas pessoas que em algum momento no passado mas já neste ano de 2020 infelizmente foram a óbito e que nós estamos fazendo a investigação a vigilância epidemiológica para identificar se eventualmente foram ou não casos de coronavírus por isso que nós falamos o tempo inteiro de um caso confirmado e há sempre casos suspeitos casos em investigação nós estamos lutando e é muito importante essa pergunta para que nós compreendamos que essa é uma batalha que se dá em duas etapas a primeira evitar que um grande número de pessoas fique doente ao mesmo tempo a segunda evitar que as pessoas doentes morram então são duas batalhas porque todas as vidas humanas são sagradas e por isso mesmo quero mais uma vez me solidarizar com as famílias dos mais de 300 brasileiros que já perderam a vida em razão do coronavírus a quarta pergunta governador é do repórter Daniel Gonçalves da TV Bandeirantes ele pergunta qual o número total de leitos para casos graves disponíveis no estado e caso não sejam suficientes no futuro o governo está preparado para montar a cidade de nós temos nós temos hoje a oferta de leitos de UTI exclusivos para coronavírus e outras síndromes respiratórias na ordem de 130 leitos exclusivos a rede estadual tem 400 leitos de UTI evidentemente que nós temos as outras doenças os outros eventos e por isso mesmo nós não estamos ainda empregando todos os leitos da rede estadual em coronavírus naturalmente se houvesse que nós estamos lutando para que não haja a multiplicação de casos esses leitos seriam todos empregados para salvar a vida dos maranhenses como disse nós estamos lutando também para receber compras que nós já fizemos de centenas de respiradores para também conseguir mais leitos estamos esperando que o Ministério da Saúde entregue os 20 leitos que se comprometeu não entregou ainda mas ontem mesmo eu falei com o Ministério da Saúde com o Vice-Presidente da República Hamilton Mourão encarecendo a ele que em relação não só ao Maranhão mas que em outros estados porque de fato essa reclamação esse registro é geral que haja essa entrega dos leitos que seriam no caso 40 20 agora depois mais 20 e nós temos também a oferta de alguns leitos de UTI nos municípios e na rede particular então nós temos uma reserva neste momento o que é importante como disse é conter a velocidade da expansão inclusive para que nós possamos continuar ampliando como nós estamos ampliando os leitos de UTI essas alternativas de hospital de campanha funcionam como uma espécie de último caminho quando você não tem outro você usa este nós preferimos no caso do Maranhão fazer algo que nenhum outro estado fez como havia a disponibilidade de um hospital particular fechado nós preferimos alugar esse prédio nós equipamos esse prédio e hoje nesta sexta-feira abrimos as portas e pudemos lá colocar ainda mais leitos tanto de internação comum como também leitos de UTI de modo que hospital de campanha às vezes é o único caminho quando você não tem outro no nosso caso graças a Deus nós temos capacidade prédios disponíveis ainda para continuar ampliando como nós fizemos no HCI que já está funcionando e no hospital Genésio Rego e também nos nossos macro regionais acrescentamos leitos por exemplo em Imperatriz acrescentamos em Corotá outras cidades do Maranhão e vamos continuar acrescentando na medida em que os equipamentos cheguem até o governo do estado nós estamos sentindo muito duramente os efeitos dessa crise econômica brasileira na verdade esta crise vem desde antes nós já tínhamos um descontrole cambial dólar a mais de 5 reais antes do coronavírus o crescimento do produto interno bruto em 2019 antes do coronavírus já foi bem pequeno também portanto dificuldades econômicas que se agravaram agora pré-existentes sobretudo no que se refere a arrecadação por isso que eu faço questão de frisar enfatizar as vezes por razões políticas ideológicas que eu respeito podem algumas pessoas imaginar que nós estamos satisfeitos com esta situação excepcional de emergência sanitária que nós estamos vivendo definitivamente não porque obviamente em razão de uma definição constitucional ilegal os estados precisam de movimentação econômica de funcionamento portanto pleno do setor de comércio e serviços para que nós possamos manter os serviços públicos os demais serviços públicos que são essenciais a exemplo da segurança entre outros então nós estamos sofrendo efeitos muito duros e temos buscado compensações primeiro no debate junto ao Congresso Nacional e ao Governo Federal concretizado até aqui nenhum passo foi dado mas nós continuamos aguardando e lutando para que esses passos sejam dados houve o anúncio de um pacote de socorro a estados e municípios mas faço questão de dizer que salvo um repasse para a saúde emergencial não houve nenhum outro repasse para o governo para os governos estaduais de um modo geral o que nós obtivemos foi na justiça no poder judiciário e o estado do Maranhão tem tomado as ações judiciais possíveis para garantir uma amenização desses dramáticos efeitos fiscais e econômicos quero garantir a todos os servidores públicos do Maranhão e isso é importante para a economia do nosso estado que a folha de remuneração imediatamente está mantida às vezes há boatos fake news de que não vai mais haver pagamento não isso não é verdade isso é essencial para a sociedade uma vez que nós precisamos dos policiais nós precisamos dos outros servidores públicos e eles por sua vez são importantes consumidores no comércio no serviço quando eles forem normalizados agora é uma luta muito difícil seguramente nós teremos uma queda de arrecadação em todos os níveis da ordem de 40% e isso realmente é um gigantesco desafio mas eu tenho tratado um de cada vez em primeiro lugar salvar a vida das pessoas depois cuidar de minimizar reduzir os impactos econômicos derivados desse fator imprevisível e gigantesco que é o coronavírus a sexta pergunta governadora questionamento de partículas repórteres a repórter Taíne Maramaldi imparcial quer saber quais serão as medidas tomadas para fiscalização do cumprimento das normas do decreto e o repórter Alex Barbosa da Mirante com o planeta pergunta sobre as punições quais serão essas punições nós vamos aplicar uma lei federal que trata do regime sanitário no Brasil é uma lei dos anos 70 que tipifica as condutas basicamente quando as pessoas descumprem orientações determinações relativas à saúde pública elas podem ser responsabilizadas em dois níveis primeiro no nível criminal e isso cabe naturalmente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário mas também elas podem sofrer sanções administrativas que estão nesta lei federal de modo que a partir da próxima segunda-feira nós vamos começar a aplicar multas e havendo resistência nós vamos ter que eventualmente até chegar a interdições de estabelecimentos para garantir a saúde de todos inclusive dos comerciantes inclusive das famílias deles é algo que nós vamos fazer com muita prudência porque acreditamos como disse há pouco que o mais importante é a consciência o engajamento a mobilização das igrejas da sociedade civil da imprensa todos nos ajudando para que nós possamos atravessar mais uma semana eu estou prorrogando as restrições relativas ao comércio por uma semana há países que estão prorrogando até maio até junho há estados que já prorrogaram até maio eu estou prorrogando por uma semana exatamente para que na próxima semana se Deus quiser tendo um ambiente melhor aí a gente possa ir retomando as atividades como é o meu desejo nós temos um sistema em que atuam hoje três modalidades de exames o primeiro são os testes rápidos esse como o nome indica são aplicados e o resultado sai na mesma hora inclusive laboratórios privados fazem esses testes rápidos uma parte desses 88 casos inclusive são oriundos de testes rápidos de laboratórios privados e também agora do governo do estado com o recebimento dessa doação a que fiz alusão a pouco nós temos os exames feitos no LACEN no laboratório central do Maranhão feitos portanto aqui e como são muitos casos há uma espécie de parceria de vários governos estaduais não só do governo do Maranhão com um órgão federal chamado Instituto Evandro Chagas que é situado em Belém então o Instituto Evandro Chagas atua em suporte e também atua em casos de contraprova ou seja de eventual necessidade de confirmação de exames e nós temos usado esses três caminhos ao mesmo tempo os testes rápidos os testes feitos no LACEN e também os testes feitos no laboratório Evandro Chagas e faço questão de afirmar a todos o Maranhão é um dos estados em que há maior número de testagens no Brasil há estados que infelizmente estão com as suas testagens paralisadas há semanas não porque os governadores queiram porque não tem material e não tem onde compre graças a Deus a nossa equipe foi muito eficiente e nós nunca paramos de fazer testes desde o início dessa crise e por isso mesmo nós assistimos ao crescimento dos casos exatamente porque está ocorrendo a testagem em quantidade e velocidade é claro que é sempre um ponto de atenção mas posso garantir a todos que a subnotificação no caso do Maranhão existe como existe em todos os países do planeta mas ela é uma subnotificação bem menor do que a existente em outros lugares basta acompanhar os boletins diários que vocês vão ver um grande número de testes sendo feitos diariamente porque nós temos esta preocupação quando eu falo que 88 casos confirmados provavelmente significam mais de mil casos é com base nos estudos científicos em outros países não é algo próprio do Maranhão na verdade nós podemos afirmar sim que em média para cada caso confirmado nós temos outros 10 que não sabem que estão doentes não apresentaram sintomas ou tiveram sintomas tão leves que não fizeram os exames e aí esses casos acabam ficando ocultos daí a necessidade de nós termos muita prudência porque basta para finalizar que façamos juntos uma conta se 88 casos significam mil e se nós multiplicarmos mil por 10 nós estamos falando de 10 mil e se nós multiplicarmos 10 mil por 10 nós estamos falando de 100 mil casos isto pode acontecer e é isto que nós não queremos que aconteça e daí a nossa luta e quero muito firmemente agradecer a solidariedade solidariedade imensa que eu e minha equipe estamos tendo nesse momento de muita dificuldade e risco pessoal inclusive quero também agradecer mais uma vez e sempre aos profissionais de saúde agradecer hoje eu recebi muitos vídeos de padres pastores líderes religiosos que estão enviando mensagens e eu agradeço a todos eles e nós podemos portanto numa corrente de fé confiança esperança fé em Deus e fé na ciência vencer esta batalha que infelizmente o Brasil está atravessando que o Maranhão está atravessando mas eu acredito que vamos vencer e vamos vencer com muita velocidade e recolocar o Brasil no rumo da normalidade do crescimento econômico da indignidade e dos direitos que é o caminho que nós acreditamos que o Brasil é merecedor que a nossa população é merecedora e acredita em que eu estou plenamente dedicado com muita seriedade mas acima de tudo com muito sentimento com muito amor para que nós possamos preservar as vidas do povo do Maranhão muito obrigado a vocês a vocês Obrigado.